Salve, salve rapaziada, pra quem não conhece, eu sou o Saulo, dá mais pra dinossauro, é o Iod, papito, e manos, estamos aqui em mais um vídeo, é claro, abrindo caixas no ssgo.net, estamos em live, e vamos ver se a gente consegue ganhar uma coisinha bem top no site hoje, estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso, lembrando sempre que você quiser depositar no ssgo.net tem uma cal, e não vai ser o que vai dar cal não velho, é o dinossauro, o dinossauro vai dar cal velho, deposita utilizando o cupom SAULO, entra no site, clica no botãozinho verde aqui na esquerda, e utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pronto, você vai ganhar 40% de bônus no depósito, é isso clã, 40%, uhul, cupom SAULO no ssgo.net, uhul. Viu? Fica aí mano, fica aí a dica velho, cupom SAULO no ssgo.net, 40% de bônus, 40% de bônus usando o cupom SAULO, é isso velho, é isso velho. Lembrando, se você utilizar o cupom SAULO no ssgo.net, além de ganhar esses 40% de bônus, você também participa de sorteios mensais, e o sorteio mensal do mês de junho, que vai ser sorteado no dia 1º de julho, é de uma baioneta StatTrek Autotrônica de 2.600 reais. Pra participar, é só usar o cupom SAULO do ssgo.net e mandar print nesse formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá rapaziada, 700 DOL e 700 bônus. Vamos abrir 5 do Fallen, sem nem pensar duas vezes. O volume tá bom ou tá ruim? Tá bom, tá bom. Tá bem baixinho. Vamos. Mano, faz séculos que o Fallen não me dá uma faca, mas tá bom, me deu 2 que o Confirmed. Mano, vamos tentar fazer um contrato com 10 que o Confirmed hoje? Seria louco a gente conseguir fazer um contrato com 10 que o Confirmed. Vamos tentar um contrato de trocas com 10 que o Confirmed. Manos, então vamos. Vamos tentar fazer isso. Vou tentar fazer o aprimoramento dessa Alpe para uma que o Confirmed. Ah, 44. Vai, 54%. Ih! Perdemos? Pô, aí sacanou, velho. Calma aí, vamos tentar ser de 54. 27%. 20 DOL vira 54. Perdemos de novo. 10%. Perdemos de novo. 26%. Agora ganhamos. Ganhamos, finalmente. 19 virou 54. Safe do safe. Graças a Deus. Vamos lá, agora 13 vai virar mais 54, velho. Olha que virou mesmo. Virou nada. Tá, galera. Já temos, já temos, então, 3 USP's que o Confirmed. E ainda temos 700 dólares para conseguirmos mais USP's dessa. Vamos lá. Vamos começar abrindo 10 caixas Saulo. Caixa bugou um pouco a animação das skins, mas já tá voltando. Voltou 100%. Agora show. E veio... Só uma Alpes imóvel. Uma Alpes não, uma casa imóvel. Hum, não foi tão ruim assim. Deu 130 e poucos dólares. Ok. Vamos fazer um contrato com essa, 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 essa e essa. 65 dólares no contrato. Veio uma Kill Confirmed. Caralho. Será que isso aqui foi algo para fazer a gente pensar que a gente tá indo no caminho certo? Eu acho que foi, velho. Eu acho que o site jogou aí, tipo, você tá indo no caminho certo, Saulo. É isso. Vai nessa pegada mesmo. Contratinho com as Kill Confirmed. Parou. Safe. Já temos mais uma. Já temos mais uma. Já temos mais uma. Vamos conseguir uma agora com 42% safe do safe. Nunca perdi com 42%, velho. Às vezes perde, né? Às vezes perde, faz parte. Sempre tem a primeira vez. Vamos abrir mais 10 caixas Saulo. 10 caixas Saulo, meu Deus do céu. Vai. Mais 10 caixinhas Saulinho. Veio uma Kill Confirmed. Tipo, velho, algo, algo está nos levando para este caminho da Kill Confirmed. Algo está nos levando para este caminho, velho. Sério mesmo. Alguma coisa tá ali, né? Como? Naquele... Vai, vai, vai. Vai, sabe? Sabe? Veio uma Glock Bullet Queen agora. Vamos tentar mais Kill Confirmed. Diz que eu quero fazer um contrato com 10 delas, velho. 34%. Deu merda. Mano, eu vou tentar fazer uma coisa agora que é um tanto quanto arriscado. Não, não vou fazer isso não. Vamos no safe, vamos no safe. Caralho, até no safe eu perdi, velho. Ah, se... Devia ter ido no arriscado se fosse para perder, mesmo? A gente só tem 6 USPs até agora. Eu preciso de 10. Eu preciso de 10 para fazer esse desafio. Tá, temos 7 agora. Ok, 22 virou 86. Ok, precisamos de mais 3. Precisamos de mais 3 USPs. Vamos abrir mais 10 caixas Saulo. Mais 10 caixas Saulo. Bora. Vamos. Mais uma USP. Já manda uma USP aí, tipo, presente para nós. Ó, não veio a USP, mas veio coisa boa. Veio bastante coisa boa. Ó, ó, bora. Aprimoramento de novo. 28 para uma kill confirmed. 28 para uma kill confirmed de 86. Não, deu merda. Deixa eu fazer um contrato com o que restou aqui. Pum, 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 pum. 29. 34. Aprimoramento, 44. 34 para 44. Me parece safe. Ok, conseguimos mais uma. Conseguimos mais uma. Ok. Temos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Precisamos de mais, velho. Precisamos de mais. 35% nunca perdi com 35.09. Primeira vez que eu perco com 35.09, velho. Tá, vamos tentar agora com 45.98. Eu também nunca perdi, velho. Aí. Pelo menos com 45.98 eu continuo invicto. Mano, preciso de mais uma USP só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Exato. Preciso de mais uma USP. Mano, vou tentar. 6%. Não, não deu. Não deu. Oficialmente não deu. Tá, mano. Agora temos aqui essa de 56. Que ou eu jogo... É, eu vou jogar pra essa de 86 e seja o que Deus quiser, velho. Maravilha. Conseguimos. Conseguimos. Conseguimos, então, 10 USPs kill confirmed pra fazer essa doideira. E ainda sobrou, mano, 40 dólares que eu vou jogar pra uma USP de 376 dólares. Que se dane. Quase que deu bom. Tá, galera, ó. Agora vamos para o grande contrato que a gente queria fazer, velho. 10 USPs kill confirmed no contrato. Galera, tem bastante gente aí. Posso fazer, galera? Posso fazer o contrato? Galera, esse contrato com 10 USPs kill confirmed pode vir pra gente de 146 dólares a 2.343. Ou seja, pode vir pra gente, é... Carambit Fade, Alp Medusa. Mano, pode vir muita skin. Todas essas aqui, ó. Entre o valor de 200 até 2.000 e tanto. Então, todas essas skins que vocês estão vendo aqui, pode ser que venham. Ó, todas elas. Todas, todas, todas essas skins aqui podem vir. Então, fé que vai dar bom, velho. Fé que vai dar bom. Ó, bora. 600 dólares praticamente. 10 USPs kill confirmed. 5, 4, 3, 2, 1. Tá feito. 10 USPs kill confirmed veio uma Driver Gloves Black Tie de 338. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos tentar jogar essa Driver Glove para uma... Dava pra gente jogar pra uma USP kill confirmed de 946. Aí a gente faria 10 USPs kill confirmed de virar uma USP kill confirmed de Factory New Stat Tract. Cês confiam? Ou a gente sai no Profit, ou a gente sai ripado 100%. Então vai, mano. 25%. Fé. É isso, clã. É isso, clã. Fizemos 10 USPs kill confirmed virar uma Driver Gloves Black Tie. E jogamos essa Driver Gloves Black Tie para uma USP kill confirmed de Factory New Stat Tract. De 950 dólares. Então podemos dizer que fizemos 10 USPs normais virarem uma Factory New Stat Tract. Maravilha. Vamos pegar, mano. Vamos pegar essa USP de 1.000 doll. Vamos pegar essa USP de 1.000 doll, velho. Vamos lá. Vamos ver. Opa. Já chegou. Ai, meu Deus. J-P-Y-E-3. É. Não veio com nenhum adesivo. Tá aqui, velho. Ela veio Factory New Stat Tract. É que ela vale, na verdade, 1.141 dólares. Ela é sensacional, velho. Só que antes de qualquer coisa, vamos dar uma olhada no float dela dentro do jogo. Para ver se compensa aceitá-la ou não. Porque se ela vier com float de minimal wear, não vale a pena aceitar. Vale a pena a gente devolver ela para o site e tentar pegar outra. Vamos ver. Vamos ver o float dela. Se ela vier com float bom, eu mesmo vou craftar uma skinzinha top. Vou colar quatro adesivos dourados nela. Olha que linda, velho. É, o float dela tá literalmente 0.069. É o pior float. Não tem como ser pior que isso. Porém, é uma USP simplesmente sensacional. Factory New Stat Tract. Tipo, ela é linda. É maravilhosa essa USP. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Só que para a gente pegar, é melhor a gente devolver e solicitar outro. Porque tipo, 0.069 é tenebroso de ruim. É muito ruim mesmo. Porque no 0.07 já começa a minimal wear. Então é como se eu tivesse pegado uma minimal wear que custa 250. Tá ligado? Essa custa mil dólares. E tipo, se for pensar em questão de float, é melhor eu pegar uma minimal wear. Pelo menos eu pago 250. Então vamos fazer isso. Vamos recusar essa USP. Vamos devolver ela para o site. Ela vai voltar aqui. Vai voltar como o item do meu inventário. Eu posso fazer o que eu quiser com ela. Lembrando, rapaziada. Sempre que você quiser depositar no site sigo.net, deposite utilizando o cupom saldo. Que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Meus lindos, eu vou indo nessa. Essa USP vai voltar aqui para o site. Quem está me assistindo na Twitch vai ver o que eu vou fazer com essa USP. Você do YouTube provavelmente deve ver no próximo vídeo aqui do canal. Então é isso, meus lindos. CSGO.net, usa o cupom saldo. Eu venho nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, bens! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma